A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu tenho que ir e ver. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Calma-se, você velho! Estamos aqui para matar você e não ouvir seus discos! E ainda olhe para você, caminhando para mim, como uma árvorelosa para o seu sentimento. Isso é suficiente, Vitalis! Você está se sentindo! Dê-nos a nossa mãe, ou... Ou o que exatamente? Eu ainda tenho coisas para ensinar o Carrier... e os amigos dele. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. First I was warm, Matt. He's getting them to regroup. They're not stopping. I like it. I'm stopping them. I can do it. Go on, Hugo. It's our only chance. Get out. Climb my truck. Meu irmão, Vlad! Você não é nada, mas a use! Incolível! Sim! Bem-vindo, Hugo! Vamos mostrar-lhe! Veja, Beatriz! Isso é o fim do que permanece de sua liliade! Deixe-e alone! Eles são filhos! Grão! Eles são apenas relíquios do mundo antigo! Stop! Você está ganhando, Anissia! Sim, ele está subindo! Você está subindo! Não! Surrender, Vitalis! Stop this! Não! Não! Mãe! Hugo! Amissia! Ele não deve aburrir seu poder! Nós vamos sair daqui! Nós vamos cuidá-lo! Hugo, você também sente-lo, não é? Mas você está em sucesso! Mas você está em sucesso! O verdadeiro poder! O poder do seu! O poder do seu! Amissia! Eu... Amo a Unidade! Eu sou o sangue do que conecta todos os nossos! Coisa de volta! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Não, Amicia! E meu sermão vai se após o firmamento. Não está ali, Amicia! Amicia! Mãe! Ficarei mais uma vez! Mãe! Todos os Anjos... Mãe, Amicia! Mãe, Amicia! Mãe! 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 Eu sou o rei! Dive! Become one again! Não, Demetria! E meus servantes irão para o Permanente! Come on! Run! Volte! 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 Agora você vai! Morte! Become one again! Não entendi, Hermesia! Não entendi, Hermesia! Mere! Resc坐 todoscede! Arraramme! Cor Bennetria! Lケ kindness! Gostei! Lケ as elaornicarem... Mere quem são! Amém! E meu serpente vai chegar ao que o Firmament! Ele está em direção! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rida! E estrangeira! Retirem, meus seguidores! Retirem para a sua mão! Yudron, Yudron! Hacê-los! 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 Eu vejo de novo! Todos os Anjos... vão descrever... No! Run! Eu sou a arma de Mutt! Descobre-los! Os Anjos... 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 Não! Os Anjos... Os Anjos... Não importa onde nós vamos, Kofi, nós vamos nos enviar! Die! Become one again! No, Demetria! Reina! And strike with me! Return, my followers! Return to your master! Yoko, Nelsa, don't! Return. Uro! Become one again! Yuk, Kofi! Oh, meu anjo, vamos descansar de novo. Meu anjo, eu sei que você está comendo. Certo, você vai comer. Não, não é impossível. Você pagou por isso. Vem para mim. Vem, feed. O 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 o. Vem, e desculpa! Vem, e desculpa! Vem! Vem, e desculpa! Não é o que mais você está! Vem, e desculpa! Vamos, vamos! E meus servos vão se levantar para o Firmament. Vem comigo. Nós vamos ser juntos. Vão nos acompanhar. Não é minha raça! Não há mais raça para proteger os inimigos. Não, não é impossível! Não há mais raça para isso! Vem comigo. Vem, ven. Estão sangue para o sangue. Vem, por isso. Vem, por isso. Vem! 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 Venha para a terra, acima de volta! Não importa onde você vai! Fique! Become one again! I am the weapon of the macho! Nominicia! There's no more light! Return, my followers! Yoko, I'm the weapon! Return to your master! I am the host! Don't let them be murdered! No, you're impossible! You pay for this! Come to me! Concede! The beast's blood! Incertitude! And beast! Get away from them! And beast! Renewal! I'm the captain! The beast's blood's blood! The beast's blood! I'm the monster! The beast's blood! Can't even kill me! They're killed! But the beast's blood! The beast's blood! And beast's blood! Then beast's blood, man! They're killed! Não! Não! Fiquei! Fiquei-se de novo! Não descanse, Arnicia! Todos os Anjos... ...são descanse... ...on os grandes... Patiência. Eles são teus. Oh, não! 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 Não me deixe! Não! 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 É impossível! Você pagou isso! Venha para mim! Venha para mim! Venha para mim! O sangue, incertidão... E ative de mim! E ative de mim! Renewal! O sangue! O sangue não é mais seu! Vamos ser as mãos! Vamos ser as mãos! . 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 Não há mais tempo, Amicia! E os meus servidores vão se levantar para o Firmament. Amicia! Vámonos, meus seguidores! Vámonos! Vámonos! Eu não posso lhe dar! Ele está levado de mellas! Não é terminado! Ok, eu lhe darei a direção! Venha! Ride up... ...and varejo com margem! Aاتro de Anjos, Chega à minha história! Minha Anjos, eu sei que vocês estão com você! Vão, vão você morrer! O que é isso? Vamos, vamos lá! Não é minha razão! Não, não é impossível! Você pagou por isso! Venha para mim! Venha para mim! Vá para mim! Vá para o sangue, incertidão e... Vá para o mundo! Reduam! Vá para mim! Vá para mim! Vá para mim! Vá para mim! Não retornem, meus seguidores! Retornem para seu mestre! Hugo, venha para o reto! Vá para mim! Vá para mim! Nem ves, quando sabe de lá para mim! Vá para mim, homem! 來, venha,walker! Vá para mim! Vá para mim,ADER! ZíNow que você está zoando! Lão! Vá para mim! O que é isso? 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 Certo que o... A gente viu os rapos que tá parando ali eu tenho que liberar o caminho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?